Ele quer viver intensamente o presente, e um presente muitas vezes fugaz, e não é capaz de olhar com clareza para o futuro. Por isso, eu penso que o poeta, o aprovador, é sempre alguém que está muito enraizado naquilo que é mais substancial na vida das pessoas. Não se prende, então, somente àquilo que dá uma satisfação do presente. É sempre olhando ao redor de si, tanto da natureza que o envolve, como também, sobretudo das pessoas, ele como que aprofunda-se, fortemente, nas raízes do amor, de onde vem Deus. É capaz de...